Dez em dez atacantes falariam o que você falou aqui para o atacante, o atacante depende de gol. A gente tem um menino que sempre foi acostumado a ser artilheiro do teu lado e que já se passaram duas partidas. O Tenkat inclusive elogiou ele por fazer muitos gols em treinamento, jogo, treino e tudo mais. E duas partidas oficiais ele não fez. Qual que é o papo de vocês mais experientes com ele que ainda não fez gol? Cara, tranquilidade, né? É normal isso, quando você fica duas, três partidas, o pessoal já conta até os minutos, né? Tá 320 minutos sem fazer. Mas isso é até tranquilidade, né? Os gols vai sair de saber fazer gol, ele sabe. Eu não entendo que ele perdeu o gol, ele simplesmente não teve oportunidade ainda de, teve lá que ele chutou na trave, chutou muito bem no primeiro jogo. Hoje não teve muitas oportunidades, mas é um menino que tem muita qualidade, tem personalidade. Às vezes erra porque tem personalidade, não se esconde do jogo, quer toda hora a bola. E o cara que tá toda hora com a bola, ele tá propenso a errar mais, né? Então é um menino que vai crescer muito durante a competição e é a hora que sair o primeiro aí, acredito que vai fazer muito gosto. Você acha que ele tá longe do gol? Não, é que assim, como jogam dois atacantes, não dá pra jogar nós dois enfiados lá dentro. Um tem que sair, outros... E ele faz esse papel muito bem. Não acredito que ele tá longe do gol, na primeira partida ele finalizou o código dentro da área, tem ajudado muito, claro, na marcação. Então acredito que é mais esse ritmo mesmo, de sequência de jogos, que a gente vai melhorando, vai se encaixando melhor. E como eu falei, é um menino de qualidade e tá provando isso e vai provar ainda mais.